É mal, vamos ver o site destruindo o planeta aí, ó Tentei fazer os segredos Mas não consigo parar de fazer isso É isso, cara, não consigo parar de destruir a Terra Tá, tô aqui no Solar Smash Mano, eu gravei acho que esse jogo duas vezes Eu vi, eu vi, eu vi Antes de eu voltar com o Psycho Joga Eu postei sem querer no Psycho Joga Depois de um ano o canal parado Eu simplesmente postei um vídeo lá Ficou uma hora no ar E será que alguém lembra disso? Provavelmente, porque o vídeo pegou tipo 50 mil visualizações E eu, mano, meu, por que que eu postei esse vídeo no Psycho Joga, pelo amor de Deus Aí eu apaguei o vídeo É, eu lembro disso, foi bem triste Eu postei um vídeo super Não é que é nada a ver, é que é um vídeo do Kaka Sai No Psycho Joga, depois de um ano Do nada, um vídeo de 10 minutos Aí eu, mano, eu lembro de apagar e ficar muito triste E eu acabei baixando esse vídeo depois Mas enfim, quero gravar de novo, por quê? Tem um negócio, ó, vamos, vamos Muito bom Epa, lago ali Caralho, tem coisa diferente no game Não era nem isso Quer dizer, será que isso é diferente? Será que já tinha isso? Basicamente, mano Tá anotado esse negócio de ideia Não jogue isso Ele tem um negócio de ideia Eu tenho um negócio de ideia Eu tenho um negócio de ideia Tá anotado há muito tempo Com o link de um vídeo lá Porque tem um link do vídeo Que ele mostra todos os Todos os segredos desse jogo Eu acho que todas as vezes que eu joguei Eu não fiz nenhum Eu só fiquei tipo Pinto Foi exatamente isso Foi exatamente isso Super engraçado Então se você não acha engraçado isso aqui, ó Você não acha engraçado isso aqui Sai do meu canal Acabei com o mundo Eu acho que como é que eu Eu fiquei só destruindo o mundo assim Em todos os meus outros vídeos Que é bem divertido também, sinceramente Só que eu ia falar Só que tá há muito tempo E eu nunca parei pra gravar Porque eu não ficava com vontade Hoje deu vontade de destruir um planeta É... De grátis? Ó, tem... Uma pessoa morreu, hein Com esse laser Cara aí, eu tô atirando na onde, mano? O legal é isso Dá pra ver quantas pessoas se matou Ó, uma pessoa não, né? Acho que um milhão de pessoas Sete... não Morreram Matou um milhão de pessoas Ih, mano, a pessoa morreu Desceu um milhão ali Pera aí, vamos ver quantas pessoas eu mato Só esquentar na água Ninguém, 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 ninguém Só esquentar na água Vamos ver quantas pessoas eu mato Já já eu faço os coisas Será que tem alguém no bar? Vamos só esquentar essa parte do mundo Porra O mundo tá sobrevivendo bem, hein, mano Ó, dá pra controlar no WSD Que porra Ih, matou um monte de gente agora Eu matei o Brasil Isso é a África Não, isso é a África É que parece, né? Mano, você já... É igual! Confundiram a África com o Brasil Todo dia, todo dia Vou fingir que eu não sou o único burro Não é nem com o Brasil É com a América do Sul, né? Eles têm um shape parecido assim Mas eu fui bem burro, na real Vamos lá Ó, primeira coisa Esse aqui ninguém vai... É o shape parecido, é foda Mas sabe... Ah, o shape de forma, né? Bem... Ó, tem que botar todos os negócios no meio Não, pera aí Eu acho que é melhor eu mostrar pra vocês Esse vídeo aqui, ó All Secret Planets Ele vai ver um tutorial e vai fazer igual Isso aí Tá, ó, ele falou pra... Vamos ver o que tem que fazer Tem que botar tudo no meio aqui E destruir o planeta Vamos tentar Tudo no meio Porra, mas no meio Ah, não Mas se bem que ele dá uma travadinha Ó Uou Pera aí E se eu não destruir? Reset Planets Como é que o planeta vai ficar? Que diabo é isso aqui? O que isso aqui significa? Eu posso, tipo, zoar o planeta aqui? Não Eu não sei pra que serve isso aqui Ah, eu não faço ideia, mano Eu ia falar Ah, deve ser... Não, eu não faço ideia mesmo, sabe? Vamos pôr no meio aqui Todos E agora vamos destruir o planeta O que é a melhor parte? Na real, a melhor parte do jogo É... Tipo, destruir Todo... Ele não consegue Pegar a cidade Tudo onde tem vida É a melhor parte É... Eu sou normal, tá? Estou nos Estados Unidos Aí, Estados Unidos Tu gosta tanto de ser o protagonista do mundo? Pois toma ET Vai ET Vai lá pegar os Estados Unidos Não tem ninguém vivo lá Como tem 5 bilhões de pessoas vivos Mas não tem... É morta, bô! Dois bilhões Onde que estão esses dois bilhões, véi? Aí, ó Tá tudo na oceania aqui Tá tudo fudido Caralho, os alienígenas... É ziquei, mano Não vou nem falar o que aquilo ali faz Porque vocês vão saber já já Provavelmente um monte de gente aí já sabe Mas quem não sabe vai ficar... Meteoro! Eeeeeee É nice É muito satisfatório Muito legal O meteoro é meio... É meio fudido Porque ele mata até o... Muito legal Ih, morreu todo mundo Ih, morreu, acabou Matei todo mundo Destruí o planeta Deixa eu tacar Ah, é porque o meteoro tem abalos sísmicos Lua aqui Eita, o planeta destruiu mesmo Será que eu tenho que... Eita, porra! Tá de lovino Tá, será que vai destruir o planeta? Tá, destruí Ó, destruiu o planeta Até um ativo, mas eu ganhei Acho que eu não tinha destruído nenhuma vez Com certeza que não Tá, agora vamos reiniciar Ó o cadrado Peraí, é pra reiniciar Tá, vamos resetar o planeta Não deu certo, rapaziada Tá indiquei, mano Peraí, eu acho que não pode ser com meteoro Tentar com esse laser aqui Esse laser é muito fraco Tem algum laser mais forte Porra, mano Vai ter que ser manualmente mesmo destruir o planeta Eu não entendi o que ele quer fazer Sacanagem Mano, isso aqui é entretenimento Vocês estão se sentindo entretido? Eu tô Eu tô entretideu Eu tô entretideu Eu tô caçando um cavalo mais entretido que eu, tu Tá indo melhor, tá indo melhor Tá indo bem mesmo agora Tá indo bem, parece que tá Tá tudo fodido, velho Mano, essa merda não vai dar certo, mano Não, eu já tô muito longe O que tu quer fazer, mano? Vai que se ele não explodir Acho que tá ficando bom, acho que tá ficando bom, mano Meu planeta tá chegando E todo mundo não morreu ainda Tem gente viva ainda Tem um bilhão de ser humano vivendo nesse planeta Será que isso seria algo possível? Eu duvido muito Eu não entendo muito de... Como é o nome? Cientologia, né? Que é a ciência do espaço É? Eu sou muito inteligente Então, eu não entendo muito De espaços siderais Só que eu acho que isso aqui não é possível Tu viver nessa porra Viver na porra? Eu acho que todo mundo já teria morrido há muito tempo Mano, se os dinossauros morreram Porque é uma pedrinha Pedrinha do tamanho de uma tampinha de Coca-Cola Caiu na Terra, velho Imagina se ia acontecer assim Tem um bilhão espacial Tá maluco Pelo amor de Deus, mano Isso nunca vai dar certo Pera aí Tem 6, 117 pessoas vivas Ih, caralho Ah, o que que esse míssel... Ué? Eu não acredito não, velho Eu curei a Terra! Ah, velho Eu vou curar ela toda logo Tentar fazer de outro jeito Pera aí Qual o propósito? Por que eu só tenho um 7 desse míssel? Sendo que eu posso só resetar a Terra Caralho, eu não acredito não, mano Tá com um monte desse aqui Vamos ver se eu vou curar De novo, de novo Será que vai dar bom? Ah, mas a Terra é toda, velho Pera, pera Talvez dê bom Talvez dê bom Acho que deu bom, acho que deu bom É só não explodir o planeta Para, 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 para Explodiu Não deu bom Eu vou botar pensando aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Aí desse lado aqui 1, 2, 3, 4, 5 Eu acho que eu nem botei do mesmo jeito, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah, mano, já era Já era A Terra vai explodir, velho Para de explodir a Terra, galera Que maldade, mano Pô Que maldade Que maldade Que covardia Tá porra Que porra foi essa O negócio tá furando aqui Era isso? Ó, tá mandando bem esse aqui até Será que se eu mandar vários? Ó, ele tá indo bem, ele tá indo bem Talvez esse aqui seja Talvez esse aqui seja É isso, é isso, é isso 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui É mais 1 aqui, 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 mais 1 aqui Mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui Mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui, mais 1 aqui Nem matou toda a gente, mano Só 500 milhões Para uma invasão espacial isso é quase nada Mano, eu tô até agora, tá na metade do vídeo Tô até agora tentando fazer o primeiro segredo Na moral, mano Pelo menos conteúdo infinito É por isso que eu tentei fazer segredos O segredo que todo mundo com certeza já sabe Isso que é o pior, mano Eu não sei qual é o segredo. Ai, fodeu, mano. Vamos lá, vamos fazer do jeito devagar, vai. Vamos ver quanto tempo eu vou precisar para fazer isso. Qual é o segredo? Eu já teria feito nesse ponto. Mas aqui eu não choro o leite derramado. Aqui eu não choro o leite derramado, tá ligado? Aqui eu só leito o choro. Tu tá falando o quê, doido? Porque vocês vão falar, caralho, se eu não soubesse desse segredo, eu acho que minha vida não seria a mesma. Não vai ser a mesma. Porque eu tenho certeza que você não conhece, absoluta. Você não viu em nenhum outro canto. Você vai descobrir aqui comigo esse segredo, velho. Fica no vídeo. Perfeito, perfeito, perfeito. Tu vai descobrir o segredo, mano. Perfeito, perfeito, não sei não. Não sei qual o segredo, Saico. Mano, era só ter feito isso desde o começo. Ó, mano, o mundo já tá praticamente todo fudido. E mesmo assim, só nem um bilhão de pessoas morreu ainda. O jogo é completamente não realista. O cara falando isso enquanto o Taco tá com um laser que tá vindo do nada no mundo. Vamos lá, vamos continuar. Na calmaria aqui, que eu tô calmo. Isso aqui é terapêutico. O que é terapêutico? Mano, destruiu o mundo a terapêutico. Esse laser podia ser um pouquinho mais forte, né? Eu queria entender, mano. Ei, será? Tá, porra! Ah, mano, nem fudendo que eu podia ter aumentado a força do laser. Aí, ó. Mano, aí tá me tirando, né? Aí, ó. Porra! Caralho, eu podia ter feito isso desde o começo! Agora vocês vão ver o que é um segredo maluco. Mano, não é possível. Eu tô muito puto agora. Tô muito puto agora. Mas pelo menos agora vai ser mais rápido. Ah, tem um quadrado, tem um quadrado. É isso, do nada. Tem um quadrado. Só assim, eu não pesquisei, mano. Foi literalmente uma loucura na minha cabeça. Eu falei, será que existe? Existe. É porque, ó. Se você não sabe, quando você destrói a terra com um laser, na vida real, isso. Você pegar um laser, tem um quadrado no meio que ela não... É indestrutível. Nenhum laser já feito, ou que vai ser feito, vai conseguir destruir esse quadrado aqui. Era só isso, mano. Nenhum. Então, tem um cubo mágico no meio. Basicamente, um cubo mágico, inclusive, da terra, né? O que a gente fez. Era só isso, boy. Na moral. É isso, né? É a vida, mano. Meu Deus. Ah, o que... Eu matei já 3 bilhões de pessoas. Ah, porra. É... Oh, que legal, gente. Uma terra quadrada. Ah... Eu matei 2 bilhões de pessoas sem querer de novo, né? Nem zoei. Porque o... O rolado do mouse aqui, quando você rola o mouse, ele também tá com o laser, por algum motivo. Oxi, oxi. Mas é isso, né? Valeu a pena, mano? Isso tudo pra isso, mano. Acho que valeu. Agora, o outro aqui, ó. Foi isso tudo pra isso. Acabei de ver, não vou mostrar pra não dar spoiler. Ah, bom, ah, bom. Não dar spoiler. Ah, bom. Mas o outro segredo parece ser bem legal, gente. Bem legal. Mostra aí pra nós. Mano, eu acabei com a terra. Já tem um bilhão de pessoas vivas na terra quadrada. Como, mano? Eu matei, eu acho. Agora o resto. Ih, caralho. Matei todo mundo. Mas enfim, vamos lá. Vamos fazer o outro segredo. Baruto, baruto. Vamos reiniciar aqui. A gente vai precisar de um míssil desse aqui. E vamos tacar na terra. Talvez dê certo ainda. Eu apertei tudo errado. Mas talvez dê certo ainda. Vamos vir aqui e reiniciar. E esse é o inferto. É o mundo Minecraft. Que legal, que legal. É o mundo Minecraft, né, mano? Tem gente vivendo aqui. Ah, não tem gente vivendo aqui. Olha que interessante, gente. Ninguém, ninguém. Pra ter duas pessoas, né? O homônio, aí vai aqui os animais. Ficou pegando fogo aqui em cima ainda. Tem ninguém vivendo o mundo Minecraft. Vixão, esse fogo nunca vai sair, mano. Não apaga, não. O jeito é tacar uma entidade aqui. Cada entidade maldita não serve, não, esse aqui. Nem meteoro dá pra tacar, nem a lua. Caralho, fudido. Acabou o jogo. Ah, eu posso escolher os mundos. Vai ser a terra, mano. Vamos ver o outro aqui. Tá, o outro. Tem que fazer isso aí e destruir a terra. Faça isso e destrua a terra. É sempre isso. Olha, o cara vai usar raios. Tem que fazer aquilo e destruir a terra. Duvido que vocês adivinhem o que vai ser. Não sei, mano. Porque o outro já foi impossível adivinhar. A terra plana. Eu não tô conseguindo fazer nada, mano. A terra plana. Jesus, por isso que não tá vindo nada no Minecraft. Meu Deus. Então teria dado... Pera aí, agora eu quero ver. Antes de fazer isso aí, eu quero ver o Minecraft agora. Cadê o Minecraft? Ah, entendi. Tem que pelo menos um cara socar o Minecraft. Soca. Ah, porra. Ah, tá achando o quê, Minecraft? Que a vida é um morango? Mano, tem lava lá dentro. Que maneiro, gente. Tem uma lava aqui dentro. Nossa, que lindo. Eita. Ah, não. É os fãs de Roblox. Os fãs de Roblox estão como? Caralho, galera. Cê acalma. Vamos fazer isso aqui, ó. Rapaz, isso aqui vai ser... Cerra plana aí, ó. Só pra ver. Vai. Dá um soco. Só um soco, vai. Toma, toma, toma. Cara, acho que tu bateu demais, hein? Até que não. Pera aí, deixa eu botar um de cabo. Nossa senhora. Vai, todo mundo vai socar ao mesmo tempo. One part, man. One part. Ah, porra. Até que deu bom. Sobrou um botuquinho ali. Eu vou botar uns cabos pra socar essa parte de baixo aqui. E uns cabos pra soltar essa parte aqui. Vai, todo mundo. Ó, todo mundo socando. Tá, porra. Os cabos é bom, mano. Os cabos é bom. Tá, agora. Acho que deu, né? Vou tacar um laserzão só agora pra quebrar essas outras partes. Quebra isso aqui. Fica como mudar como laser. Tá, mano, como é que vem. Tá. Agora, o que será que vai acontecer? O que será? Ih, nada. Será que eu perdi um passo? Vai, mano, me ajuda aí. Cara, eu acho que eu botei muitos caras. Eu acho que dessa vez eu tenho exagerado um pouco. Até tá lagando. Até tá lagando. E ele apertando pra caralho. Os caras socaram tudo, menos essas partezinhas aqui. Tá, galera socou pra caralho. Isso é meio estranho. Vai, ele. Tá, pera aí. Vou botar mais cara pra socar aqui, hein? Soca direito isso aí, pelo amor de Deus. Soca direito, né, brother? Brother, tu sabe como eu sou? Eu só gosto quando soca direito. Olha ele. Ê, rapaz. Que isso? Tá, pera aí. Agora a gente reseta. É isso? Não. Eu vou me matar. Tá, porra. As luas, como vem? As luas, como vem? Caralho, elas estão tudo se batendo, velho. Elas estão se batendo entre si e explodindo. Não explodir no mundo, tá bom. Explodão só entre si. Só entre vocês, isso. Acho que foi, né? Não é possível. Acaba jogando no em cima ainda. Eu tô fazendo certo, velho. Tem que jogar... Ah, tem que jogar o de cura, não? Eu vou me matar. Última tentativa, mano. Vou fazer que nem o cara de outro vídeo aqui fez. Nem sei. Era esse aqui, na real. Ele aumentou o poder dele. Quero fazer, quero fazer. Tem que botar muitos. Tá, tem que botar 100 de uma vez. Tá, bora. Tá, porra! Tá, porra! Ih, cara, vela. Jesus Cristo. E eu cliquei muitas vezes, tá? Tá, porra! Será? Eu vou ficar tacando, mano. Foda-se. Tá, porra! Isso aqui é pro celular, então assim, não é pra lagar, não. Não é pra lagar, não. Meu Deus, velho. Não consigo nem ver, porque eu continuo tacando. É divertido, tá, cara. Então, assim, não tem como... Como matar o PC. Como matar o PC. Tá, foi, mano. Eu não vou mudar aquilo ali agora. Aí, mano. A terra é plana. Ah, ninguém não esperava. Fiquei muito feliz com a terra plana, né, mano? Caralho, é toda fodida a terra. Caralho, é assim que a galera da terra plana acha que é, mano? Olha o que aconteceria se a terra fosse plana. O quê? Olha o que aconteceria, mano. O que é isso? 500 milhões de pessoas vivendo, aparentemente, né? Será que dá pra um cara... Será que dá pra um cabo assocar a terra plana? Vamos ver. Vamos ver. Se der, o sol e a lua ficam aqui, né? Bem pequenininho. Ô, Ian. Que legal. Vai dar um soco no sol. Não tem como. Peraí, deixa eu tentar. Peraí, deixa eu tentar deixar no ângulo assim. Impossível dele errar. Vai tacar um monte aqui. Daí eles tudo tacaram, mas não tem que ter um monte. Ele não é só um não. Vai. Errou. Aí! Acertou o sol. Nossa, mas destruiu a terra também. Acabou a luz. Ah, não, só ficou escura. Acabou a luz. Vai destruir no sol, vai todo mundo morrer agora? Óbvio. Na terra plana o povo não morre sem um sol. Vou destruir a lua também. Vai. Tá. Oxi. A lua virou uma bola. Ela saiu de órbita. Tem órbita na terra plana. É isso, mano. É isso. É o que eu vou fazer aqui. Buraco negro. Cara, é só um monte aqui. Será que eles se sugam? Lá ele, hein, buraco necó. Lá ele. Eu matei o Brasil. Tá bom, né? Tá bom. Tá bom. Tá bom, vai. Tá bom. Acabou, rapaziada. Bom dia. Não quero conversar não. Você não. Seis é egos. Seis é egos. Seis é egos. Seis é egos. Seis é egos.